Finalmente o criador The Walking Dead, Robert Kirkman, revelou a verdadeira origem do vírus E não galera, é uma coisa assim que você nunca imaginou que seria Robert Kirkman é o grande criador dos quadrinhos, né, que deu origem à série The Walking Dead Revelou no seu Twitter na última sexta-feira a origem do vírus zumbi que acabou com a humanidade Quando foi perguntado em seu Twitter sobre a origem do vírus, ou melhor dizendo, quando foi intimado no seu Twitter, né Da origem do vírus, lá nos quadrinhos e também na série, ele respondeu para um usuário uma origem do vírus que, olha, que eu nunca suspeitei E aí eu acho que ele só respondeu de fato porque lá nos Estados Unidos os quadrinhos The Walking Dead já chegaram ao fim Aí foi exatamente isso que o seguidor dele perguntou, falou, ó, os quadrinhos já chegaram ao fim, cara, conta aí pra nós qual que é a origem do vírus E eu super entendo o cara ter perguntado isso, né, porque assim, convenhamos, eu também quero saber e aposto que você também quer saber aí, né, Ricardo E eis que o Robert Kirkman respondeu, que nem tá aparecendo aqui, esporo espacial Como assim, Lucas? Esporo espacial? Que diabos é isso, cara? Calma, Djanir, vamos por partes Começando, o que de achos é um esporo espacial? O esporo é um micro-organismo unicelular que tem, assim, a capacidade, primeiro, de resistir a altíssimas temperaturas e, segundo, de se multiplicar por ele só Ele é assexuado, ele mesmo se multiplica, se reproduz Então seria mais ou menos algo, assim, como uma poeira que caiu do espaço, chegou na Terra, né Como ela é resistente ao calor, ela conseguiu entrar na nossa atmosfera sem pegar fogo Chegando aqui na Terra, bom, os humanos respiraram e aí contraíram, desenvolveram o vírus zumbi e foram espalhando para os outros humanos É bem simples de você imaginar isso, né Principalmente uma pessoa assim, né, com o nariz desse daqui, ó a capacidade, aqui a turbina de avião, cara Então assim, entrou, respirei, desenvolvi o vírus zumbi e espalhei, né Eu tenho um nariz maior do que aquela moça lá da casa de papel, né Nossa, Lucas, mas que coisa mais louca, jamais imaginaria isso Calma, calma que também não é bem assim, deixa eu explicar mais um pouquinho para vocês, não sai do vídeo ainda Porque assim, a gente tem que analisar isso melhor Começando lá, quando o Robert Kirkman, o criador dos quadrinhos, teve a ideia de, bom, criar os quadrinhos de The Walking Dead Ele foi batendo de porta em porta, foi lá na Marvel, foi lá na DC, foi em todo mundo para vender essa ideia dos quadrinhos, dos zumbis Ninguém quis o cara, dá para acreditar isso? Ninguém quis fazer esses quadrinhos, até que ele chegou lá na Imagi Comics Que é que fazia o Spawn na época, lembra? Teve até um filme, baita herói legal, né Eu gostava muito do Spawn, mas voltando Até que chegou lá na Imagi Comics e ele falou Galera, olha, tenho aqui essa ideia, tal, tal, tal Os caras falaram, olha, a gente até aceita Mas você vai ter que explicar em um dos quadrinhos qual é a origem do vírus zumbi E aí o Robert Kirkman não tinha a ideia de explicar qual que era a origem do vírus Mas aí na hora ele falou, não, não, eu vou explicar sim A origem é extraterrestre, são os ETs que criaram o vírus alienígena E aí, né, como tinha origem, os caras da Imagi Comics aceitaram, publicaram os quadrinhos E aí foi todo aquele sucesso Tudo isso é muito bom, né Só que, mais tarde, Robert Kirkman admitiu Falou que não era a ideia dele fazer sobre ETs Nunca foi, ele nunca ia colocar isso nos quadrinhos Ele só disse para contratarem ele, para assinar ele e apertarem a mão dele, né Lógico que quando ele disse isso, os quadrinhos já estavam indo muito bem E os caras da Imagi Comics falaram, bom, dane-se, estamos vendendo, é o que importa Ou seja, o Robert Kirkman, ele é um fanfarrão, um brincalhão, assim como eu Ele gosta de zoar Então pode ser que sim Isso que ele disse no Twitter, bom, pode ser que tenha sido só uma zoeira Porque também, galera, pensa comigo agora, tá O cara nunca disse a origem do vírus zumbi Nem na série, nem nos quadrinhos Os quadrinhos estão rolando lá há mais de 15 anos nos Estados Unidos Será que faria sentido ele não dizer isso nos quadrinhos e aí dizer pelo Twitter, assim? Acabou numa resposta, nenhuma publicação Ele simplesmente respondeu a alguém Faz sentido para você? Sinceramente, para mim não faz Eu acho que isso é uma zoeira dele, sim Existe a possibilidade de ser verdade Existe a possibilidade de ser zoeira Eu voto para ser zoeira Tanto a verdade que Robert Kirkman é zoeiro Que ele fez uma edição dos quadrinhos não canônica Ou seja, é uma edição dos quadrinhos que não faz parte da história principal Algo como, assim, o que aconteceria se É um faz de conta, tá Não faz parte da edição principal Contando a história dos zumbis Chegando ali, né Lutando contra todo mundo E vindo os alienígenas Tá até na tela aí para você ver A Michonne lutando contra alienígenas, né Efetivamente os aliens chegando na Terra Causando toda a confusão Então sim, existem grandes chances Diria até gigantescas chances De que toda essa história do esporo espacial Seja de fato só uma zoeira do Robert Kirkman Ou seja, não se anime com isso Também não se anime com a possibilidade De existir uma cura Ou uma origem de vírus na série de TV Eu sei que você já ficou bravo aí comigo, Igor Mas se liga, deixa eu explicar por quê A partir do momento que eles indicarem a origem do vírus Eles vão conseguir rastrear a cura do vírus E isso seria um indício que a série de TV está acabando E isso tá longe de acontecer Porque eles estão expandindo o The Walking Dead Eles estão fazendo novas séries derivadas Já tem o Fear The Walking Dead Já tem o The Walking Dead, o World Beyond Que vai estrear agora, né Nesse ano Tem os filmes para o cinema de Rick Grimes E tem sempre saindo novos jogos Eles querem ampliar Eles querem fazer como se fosse um Chaves de zumbi Durar 30 anos Durar gerações E se eles mostrarem a cura Vai tudo por água baixa, entende? E tem um outro fator também Que The Walking Dead nunca foi sobre a cura zumbi The Walking Dead nunca foi sobre a origem do vírus Muito pelo contrário Foi sobre a luta pela sobrevivência em um apocalipse zumbi Sobre você ter que enfrentar os zumbis Sobre você ter que sobreviver com os zumbis E principalmente Você tem que enfrentar os humanos Muito de The Walking Dead é sobre a podridão humana Em um estado assim de adversidade extrema, né Então pessoas lutando por comida Lutando por água É só você ver, por exemplo, o governador Que matava todo mundo para ficar com os recursos Só você vê a Alpha, o Beta, os sussurradores Enfim The Walking Dead é sobre isso Não sobre o vírus zumbi É sobre os humanos serem uma ameaça maior do que os zumbis Mais ou menos como lá no Scooby-Doo, né Os monstros, na verdade, são os humanos Não os zumbis Agora, que é bem interessante Essa ideia de poeira estelar, né Esporo espacial É bem interessante Mas assim, parando para pensar Eu acho que a ideia dos ETs também é muito interessante Talvez seja um conglomerado dos dois, né Os ETs que jogaram esse esporo espacial Porque para para pensar Os ETs querem ficar com a Terra Vamos imaginar os ETs lá que moram, sei lá, em Júpiter Eles querem ficar com a Terra Porque tem recursos naturais Tem tudo Só que se eles descerem aqui na Terra E travaram uma batalha contra os humanos O que a gente vai usar? Armas nucleares Que aí acabaria com o planeta Acabaria com o que eles querem Então o que eles fazem? Jogam um vírus aqui Os humanos morrem Se matam Sobram pouquíssimos humanos Ou acabam com todos os humanos Eles só tem que ficar lá esperando Tomando uma aguinha de coco Depois eles descem aqui E ficam com o planeta para eles Tanto faz sentido isso Que o vírus zumbi Não transforma animais em zumbi Né Se um zumbi vai lá Morde uma vaquinha Como já aconteceu na série A vaquinha morre por infecção Claro, né O zumbi tem toda aquela boca podre Parece um dragão de incomodo Morre por infecção Mas a vaquinha não vira zumbi Então até que faz um pouco de sentido isso, né Outra teoria que muita gente Já argumentou Eu até já fiz um vídeo aqui Argumentando É a teoria de Breaking Bad Que The Walking Dead Você passa no mesmo universo De Breaking Bad E aí aquela droga lá Metanfetamina Que o Walter White produz Teria causado zumbis, né Os usuários de metanfetamina Teriam, sim, alguma reação química Dentro do corpo deles Teriam produzido o vírus E teriam Soltado no ar o vírus Também é uma teoria bem interessante Que faz meio que sentido Com essa teoria dos esporos também, né E aí tem as outras duas teorias A primeira Que seria uma arma biológica, né Uma arma química ou biológica Acho que é mais certo biológica Criada pelos militares Pra atacar um outro país Mas aí saiu fora do controle E aí acabou atacando o mundo inteiro Ou a teoria lá do filme Eu sou a lenda, né Que, na verdade, eles estariam Desenvolvendo uma vacina Pra curar alguma coisa E aí, infelizmente, em vez de curar As pessoas viraram zumbis O que importa é que Robert Kirkman se pronunciou Sinceramente, eu acho que era uma zoeira Vamos ter que esperar Ele se justificar Falar que se era zoeira Ou se não era zoeira Mas, enquanto isso Essa é a teoria oficial Esporos vindo do espaço Isso, na verdade, também é um pouco de homenagem Lá aos filmes do George R. Romero Madrugada dos Mortos Da década de 70 Que The Walking Dead se inspirou bastante Então, vamos esperar pra ver se é isso mesmo Eu sei que, assim Eu gosto mais da teoria dos alienígenas Mas, como o Criador disse que é isso Então, é isso E você, o que você acha? Faz sentido? Tô gravando esse vídeo aqui hoje No meu aniversário Então, feliz aniversário pra mim Deixem nos comentários E, por favor, me dá um presente de aniversário Pegue esse vídeo E compartilha Manda lá no WhatsApp Manda pelo Facebook Num grupo lá dos seus amigos Manda pra todo mundo Dá um print E manda pra mim no meu Instagram Que aí eu vou repostar Lá pra todo mundo Beleza? Me marca lá no Instagram Manda pra todo mundo Que vai ser, assim, muito bom pro canal A gente tá precisando de visualizações Batemos 200 mil inscritos No começo desse ano Meu, muito obrigado pra todo mundo Vamos chegar no meio milhão esse ano, galera? Vamos? Manda esse vídeo pra todo mundo Pra todo mundo que gosta do The Walking Dead Vai, me ajuda Só essa vez Só essa vez Beleza? The Walking Dead volta dia 23 de fevereiro Menos de um mês Graças a Deus Menos de um mês E aí quando voltar Assim que terminar o episódio Terminou o episódio? Termina lá Meia-noite e cinquenta e um Corre aqui pro canal Que vai ter live Pra gente debater o episódio junto No dia seguinte Na segunda-feira Tem análise do episódio Cena por cena Detalhe por detalhe Na terça-feira Vai ter análise do trailer Do próximo episódio também Então aqui tem The Walking Dead pra caramba Tem outras séries também Mas o forte É The Walking Dead Cês tão ligados, né galera? Então deixa aí o seu curtir Deixa aí o seu comentário E compartilha o vídeo Tem outros vídeos aqui do canal Pra você assistir Nos vemos na próxima E valeu Valeu ou não? Feliz aniversário pra mim Tchau, galera!